Fala pessoal, tá pipocando tudo né pessoal? O negócio está pipocando, estão com medo, toda essa agressividade é medo. Eles estão com muito medo do Barbudinho não continuar mais. Trouxe dois cortes pra vocês, dois vídeos, um no outro aí, bem interessante, vale a pena vocês assistirem até o final. Se vocês já assistiram esse, então espere, já pula lá pro meio né, porque tem muita gente aqui do canal que segue também o Lacombe. Pula lá pro meio do vídeo e vocês vão ver um outro corte que eu trouxe pra vocês, tá bem interessante. Eu deixei o melhor pedaço do vídeo lá no final, não que esse aqui não seja né. Quero pedir a você que deixe o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Quero também deixar os créditos ao canal do Lacombe e vamos pro vídeo. Não foi o Bolsonaro quem mandou matar a Marielle. Então surge a história da embaixada da Hungria. E os jornais só falam disso, procurando alguma prática criminosa. Direito de ir e vir, isso tá naquela constituição que já não vale mais. Ou vale quando interessa aos poderosos, com as interpretações, com as adaptações que eles quiserem. Se havia a intenção de pedir asilo político, isso é crime? Outra pergunta, como escapar de injustiças se elas vêm da Suprema Corte? E ninguém quer saber como um jornal americano teve acesso às imagens do circuito fechado da embaixada? Tem espionagem internacional metida nisso? Estão monitorando representações diplomáticas agora? A BIN, o governo e o Congresso não querem saber? Bolsonaro não pode ir à embaixada de um país cujo primeiro-ministro é seu aliado? Mas o Lula pode ir lépido e fagueiro ao complexo do alemão. O Flávio Dino pode ir lépido e fagueiro à favela da Maré. Lula pode visitar o triplex que ele jura que não recebeu de uma construtora envolvida na Lava Jato e negar que esteve lá, apesar das imagens dele no apartamento com o dono da empreiteira Amiga. Lula pode frequentar centenas de vezes o sítio que tem as coisas dele, a cara dele, com a cozinha planejada bancada pela mesma construtora que fez a cozinha do triplex. O sítio que ele tratava como dele, mas que deixou de ser dele. A turma do PT pode ir à festinha em navio de guerra do Irã, que não deveria nem ter sido autorizado a atracar no porto do Brasil. As imagens da embaixada da Hungria surgem do nada. As imagens do Ministério da Justiça no 8 de janeiro sumiram. As imagens da confusão com o filho do Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma estão sob sigilo. E as falsas e criminosas acusações contra Bolsonaro, no caso dos móveis do Alvorada, no caso Marielle, já quase não merecem espaço na imprensa. Esqueceram de perguntar ao prefeito do Rio, Eduardo Paes, Por que Chiquinho Brazão foi seu secretário? Por que ele elogiou tanto a família Brazão? Por que lançou o filho do Domingos Brazão, candidato a vereador, nas próximas eleições? E os cariocas vão votar em Eduardo Paes, amigão do Lula, de novo? E os paulistanos vão votar em Guilherme Boulos, que defende invasão de propriedade, que acusou Bolsonaro de ser o mandante do assassinato da Marielle. Acusou? Não. Continua acusando. Olha aí, notinha na sessão Pronto Falei, do Estadão de hoje. Ou Pronto Falei, besteira. Aspas pro Boulos. É essencial entender o que levou o Braga Neto a nomear um envolvido no assassinato de Marielle Franco pra chefiar a Polícia Civil do Rio de Janeiro um dia antes do crime. O moço do PSOL não se informa, não? Pra começar, como expliquei em vídeo ontem, o presidente, em 2018, era Michel Temer. Braga Neto foi o interventor na Segurança Pública do Rio porque era o chefe do Comando Militar do Leste. Ele nomeou o general Richard Nunes como secretário de Segurança Pública. O general Richard Nunes indicou o rival do Barbosa pra chefiar a Polícia Civil e já disse que foi ludibriado. No fim de 2022, Lula chegou a pensar no general Richard pra comandar o Exército. O general Richard acha que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado e é aliado do atual comandante do Exército, Tomás Ribeiro Paiva, que parece comprar todas as narrativas do Lula. Os investidores estrangeiros estão indo embora do Brasil. Lula só pensa em aumentar impostos, em destruir estatais, em estatizar, em intervir na economia, em gastar, gastar. O Plano Nacional de Ensino é um terror. A proposta de novo Código Civil é criminosa. A saúde é um descalabro. Os Yanomamis estão morrendo mais agora. Queimadas e desmatamentos aumentaram. Ricardo Lewandowski diz que a operação de captura dos dois fugitivos do presídio de segurança máxima em Mossoró é um êxito. Os bandidos estão foragidos há 42 dias. A política externa, a diplomacia brasileira se destruiu. Nicolás Maduro caça seus opositores. E Lula se cala ou aplaude. E os problemas são todos provocados por Bolsonaro. Os criminosos estão aí, em todo canto. E o Bolsonaro é culpado de tudo. Uma aliança nefasta está acabando com o Brasil. Sai uma peça torta, para ser delicado, entra outra. Sinto informar que, se Chiquinho Brasão tiver mesmo o mandato de deputado federal cassado, quem vai assumir a vaga dele é Ricardo Abraão, sobrinho do bicheiro Anis Abraão Davi. E quem vai combater os bandidos de verdade? É, pessoal, complicado, né? O outro corte que eu vou trazer para vocês é do Silas Malafaia. Vale a pena assistir até o final. Está bem interessante também. Quero também deixar os créditos ao canal do Silas. Povo abençoado no Brasil, os áudios vazados da fala do coronel Cid, na verdade, é um grito de socorro de um cara pressionado que faz uma delação para tentar escapar da cadeia. Agora eu pergunto a vocês, o que vale mais? A palavra de um coronel ou do ex-comandante do Exército em depoimento à Polícia Federal? Um general de quatro estrelas, publicado por toda a imprensa. E eu vou mostrar aqui partes da fala dele, publicado pelo Globo. Vamos lá? Analise, por favor. Olha o que ele diz à Polícia Federal. O ex-comandante do Exército aos investigadores, Freire de Gomes, diz que se recorda de ter participado de reunião no Palácio do Alvorada, após o segundo turno das eleições, em que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentou hipótese de utilização de institutos jurídicos. Não é ilegal, não. Não é golpe, não. É Constituição. Como o GLO, Garantia da Lei da Ordem, artigo 142 da Constituição, Estado de Defesa, Estado de Sítio, do artigo 136 ao 139. Onde é que está o golpe? Em lugar nenhum. Inquérito de pseudo-golpe a uma farsa de perseguição política. Minuta de golpe a maior fake news da história do país, inventado por grande parte da imprensa. E o general continua no seu depoimento. O general informou que no segundo encontro de Bolsonaro com os comandantes das Forças Armadas, o então presidente apresentou uma versão de documento com a decretação do Estado de Defesa, artigo 136, e a criação da Comissão de Regularidade Eleitoral, com o objetivo de apurar a conformidade e legalidade do processo eleitoral. Onde é que está o golpe? Em lugar nenhum. Documento baseado na Constituição brasileira. Agora, não é o grito de socorro do Coronel Cid. É o grito de socorro de milhões de brasileiros. Primeiro, primeiro, aos comandantes militares. As Forças Armadas. Não é golpe. Que golpe? Eu sou democrata. Não sou a favor de golpe. Qual é o nosso grito? Os atuais comandantes das Forças Armadas, do Exército, Marinha, Aeronáutica e o chefe do Estado-Maior Conjunto. Renuncie aos seus cargos até que haja uma profunda investigação do Senado sobre essa farsa do ditador da toga Alexandre de Moraes de pura perseguição política. E nenhum outro oficial, general de quatro estrelas, aceite essas posições. Gente, você já parou para pensar? Oficiais generais de quatro estrelas, com relevantes serviços prestados ao país, sendo intimados pela Polícia Federal como se fossem delinquentes e marginais e tendo telefone celular prendido. Isso é um absurdo! Esse é o meu apelo. Se esses atuais comandantes honram a farda que vestem, honram as Forças Armadas e amam a sua nação, renunciem! E o nosso apelo ao Senado, primeiro, primeiro ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, até aqui, covarde, frouxo e omisso, que envergonha o honrado povo mineiro. E os outros senadores? Vocês foram eleitos com o voto do povo. Abra uma CPI! Investigue a fundo essa narrativa bandida de minuta de golpe e esse inquérito que é uma farsa, inquérito de pseudo-golpe. Investiguem! É papel do Senado! Ou será que os senhores não estão vendo que a democracia está sendo jogada na lata do lixo por um homem? Isso é uma vergonha! Isso é um absurdo! Fica aqui o clamor! Fica aqui o grito de socorro de milhões de brasileiros! Até onde isso vai? Eu vou terminar esse vídeo colocando quando eu, com a multidão da Paulista, cantamos o hino da independência. Deus abençoe você! Deus abençoe sua família! Deus abençoe o Brasil! Brasileira, longe vá, temor serviu Ou ficar a pátria livre Ou morrer pelo Brasil Ou ficar a pátria livre Ou morrer pelo Brasil Mais uma vez, brava gente Brasileira, longe vá, temor serviu Ou ficar a pátria livre Ou morrer pelo Brasil Ou ficar a pátria livre Ou morrer pelo Brasil Bom, gente, dá um arrepio, né? Ouvir esse sino aí, ó Dá um arrepio Porque a gente tá vendo a nossa nação, gente A gente tá vendo a nossa nação sendo dominada Por um homem Mais de 200 milhões de pessoas E quem pode fazer alguma coisa não faz nada Nada, nada, nada Eles estão prendendo pessoas Inocentes Estão destruindo vidas Porque eles acham Que é certo Se tudo que eu achar Que é certo Eu vou lá e fazer Não precisaria de lei, né? Se tá certo Se na minha Tá certo Se eu acho que tá certo Eu vou lá e faço E tá certo Não necessitaria de lei E é o que o Brasil Virou um país Sem lei Sem constituição Porque Ela não vem sendo respeitada E quem tem o poder Pra fazer ela ser respeitada Está de braços cruzados O poder legislativo Está de joelhos Não é nem de braços cruzados Está de joelhos Para uma única pessoa Um único homem Ninguém faz nada Prendendo o cara E é destruindo vidas Estão destruindo vidas de pessoas Por, sei lá Dá pra falar o que é poder Gana de poder O que é? Qual o motivo? Porque dinheiro Os caras tem Tem um salário bom É Pra que? Pra que isso? Medo? Medo de que? Se trabalhar do jeito correto Só tem medo Quem não tá trabalhando Do jeito correto Eles tem medo de que? Do Brasil Andar na linha? O negócio, gente A verdade É que Em um país Aonde Se solta Bandidos De alta Perigulosidade O que esses caras são? Quando eu Vamos supor Eu Me colocar no lugar Pra não Eu Vou lá Eu tenho um poder E vou lá E mando soltar Bandido Se eu Mando soltar Bandido O cara Que tem uma pena Enorme Vamos pegar só os caras Da Lava Jato Aí Penas Enormes Condenações Julgamento Em todas as instâncias E foi julgado Culpado Aí eu Eu vou lá E solto Esses caras O que eu sou? Então É isso Que tá acontecendo No Brasil Se eu sou um bandido Também É óbvio Que eu sou um bandido Se eu solto os bandidos É óbvio Que eu sou bandido Tem outra 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 resposta Eu Mando soltar o cara Que tá condenado Que é bandido Mando soltar o cara Eu sou Sou da mesma laia Gente Quem come Quem se mistura Com o porco Come lavagem E quem come lavagem É o que? É porco Certo? É isso que tá acontecendo No país Infelizmente É Há pessoas Que não deveriam Ter assumido Esses postos Estão lá Porque não Bate Gente Não tem como Se Soltou aí Quem tá aí No comando Né? O cara foi lá E soltou o cara Anulou o processo Quem tem esse poder Era só eles Anulou Soltou o cara E colocou o cara lá Como diz, né? Não se ganha Se toma E foi Tomou Ninguém fala nada Ninguém faz nada E quem tem O poder Fazer alguma coisa Tá calado Quem tem o poder De fazer alguma coisa Tá calado E indo pra outras coisas Ah Vamos Liberar os carros De 20 anos Pra não pagar IPVA Vai Tomar Suco de caju Vai tomar suco de caju Esses caras tão ali Pra isso O outro O outro é Ah Fazer uma lei Pra Dar cota Pra Mulheres Não sei o que Ah Um tanto de coisa Que tem que ser feito Pra dar cota Pra fazer a gente Pagar mais imposto Pra dar cota Pra O artista Nossa Esses deputados Gente Tira 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 Raras exceções Tira esses caras Daí Na próxima oportunidade Não se deixe vender Por propaganda Gente Não se deixe vender Por propaganda Porque eles vão fazer Um regaço Vai investir muito dinheiro Em publicidade Pra tentar fazer a cabeça de vocês Pra vocês colocarem eles lá de novo Tem raras exceções ali E o povo sabe quais são